E também houve avanços na área da justiça e segurança pública. Vamos ver. Combater o crime organizado e a corrupção, diminuir a sensação de impunidade, adequar a legislação à realidade atual. Esse é o objetivo do pacote anticrime em tramitação no Congresso Nacional e que faz parte das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nos primeiros 300 dias de governo, a pasta também lançou o projeto Enfrente Brasil para aperfeiçoar as ações de segurança em todo o país. O projeto está em andamento em cinco municípios, um em cada região do país. Esse projeto só é possível através da união do governo federal, não só aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas dos demais ministérios para o enfrentamento dessa criminalidade violenta. Para reduzir a criminalidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também isolou as lideranças criminosas em penitenciárias federais e recompôs os efetivos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Outro avanço no campo da segurança pública neste governo foi a aprovação no Congresso Nacional da medida provisória 885 que agiliza o repasse a Estados e ao Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas.